Fala rapaziada do vlog Tony Gada gravando esse vídeo pra vocês show de bola, beleza pessoal? Pessoal, eu tava andando na rua esses dias aí fazendo as entregas aí e encontrei alguns entregadores aí que realmente entregavam pelo aplicativo do iFood e agora estão realmente saindo do aplicativo iFood lembrando que esses entregadores que estão saindo do aplicativo iFood é OL, beleza? Então eu vou explicar pra você o motivo por que eles me contaram que estão saindo do aplicativo OL Então já vai se inscrevendo no canal, compartilhando nossos vídeos em grupos de WhatsApp, Facebook e Instagram e ativando o sininho de notificações pra quando a gente postar novos vídeos você será o primeiro a receber, beleza? Então vamos aos vídeos, vamos lá! O que acontece rapaziada? Eu tava conversando com alguns entregadores que realmente trabalhavam firme no aplicativo do iFood botava firme mesmo, trabalhava 12 horas, às vezes pegava mais 2 horas de turno extra que o aplicativo, que no caso usa DMs de OL, solicitava mais 2 horas extra, né? Pra fazer um dinheiro Agora não estão mais realmente nem trabalhando no iFood, no caso estou falando dos entregadores OL, entendeu? Eles estão deixando a plataforma justamente por causa das entregas baixas, né? O valor tá baixo, combustível alto e realmente não tá tocando tanto como antes, entendeu? Alguns ADMs de OLs estão desesperados porque estão perdendo muitos entregadores aí, né? Alguns estão migrando para a Box Delivery e para o Autonomy Autonomy é um aplicativo novo aí que tá chegando aí no Rio Ele apenas tem em Rio e São Paulo e está chegando aí com as taxas legalzinhas, né? Então realmente muitos entregadores OL estão deixando a plataforma do iFood Estão migrando para o Box Delivery e também para a Lalamove, entendeu? São os dois aplicativos aí que eles estão migrando para sair desse OL e desse iFood aí Que realmente a cada atualização que passa, que eles colocam, né? É só pra prejudicar a gente Devidamente, ontem eu descobri, né? Já três dias, né? Ontem foi o terceiro dia que eu descobri Que não tem mais como você tirar a foto Para comprovar que o pedido foi entregue ao cliente, entendeu? Ou seja, isso já é uma falha para a gente mesmo se prejudicar A gente perder a nossa conta e ficar sem trabalho Então rapaziada, para você ver aí Até que ponto estão chegando aí esse iFood aí Muitos entregadores só trabalham no iFood mesmo Porque realmente necessita e precisa mesmo Igual a gente aí, igual outros pais de família aí pelo Brasil afora, beleza? Então rapaziada, se vocês gostaram desse vídeo Se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo aí Grupo de WhatsApp, Facebook, Instagram Deem aquele joinha, show de bola E ative o sininho de notificações E até o próximo vídeo Fui!